Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e começa agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje eu trago pra vocês a mais nova skin lendária do jogo, a skin do Vértice, tá bom? Na moral, essa skin parece mais um homem sucato, eu achei ela bastante esquisita Se não, a skin mais esquisitona do jogo A real mesmo é que eu não lembro agora de cabeça nenhuma skin mais esquisitona que essa, tá bom? Na moral, mano, que skin esquisita, mas enfim, velho, eu já comprei ela e eu também aproveitei pra comprar o kit completo Tanto do paraquedas, quanto dessa picareta aqui, essa picareta, meu amigo, ela é cabulosa, velho A picareta eu curti muito E na moral, velho, se tu curtiu o vídeo, não se esquece, deixa o like aqui embaixo e tu não vai perder 5 segundos do teu tempo, tá bom? Não custa nada, nada, tá bom? Muito obrigado por dar o like, se tu não deu teu maior vacilão, velho, já tô falando na cara E se você por acaso não for inscrito no canal, não se esquece, se inscreve aqui embaixo Porque a gente tá muito, muito, muito perto de chegar na marca dos 3 milhões de inscritos Mano, eu tô empolgado, tá? E outra coisa, se você ainda também não me segue no Instagram, me segue lá que em breve Eu vou soltar uma novidade, mano, bombástica, tá bom? Na moral, quem é aqui e me acompanha no Instagram vai saber, tá? É arrobaflakesport, caso você não siga ainda Segue lá que tu logo vai saber do que eu tô falando, que mano, muito louco, cara, muito louco, tá? Então bora lá, velho, se prepara, cara, porque hoje o Homem Sucata vai invadir Torres Tortas E ele vai matar geral, pelo menos eu espero que sim, beleza? Cara, esse paraquedas pequenininho, cheio de eletricidade Eu confesso que eu achei bastante legal, só que eu achei meio pequenininho Ai, que bodega, pera aí, pera aí, pera aí Maravilha Meu amigo Calma lá, calma lá, calma lá Um por vez Beleza Não, mano, não, mano Acabou a bola, acabou a bola Não, 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 não Na moral, que desespero foi esse? Tem atadura pra cá? Eu acho que não Que começo de jogo Fuleiro foi esse? Eu confesso que eu não entendi Entendi, foi nada Mano, rushou três pessoas em cima de mim, só que ninguém tava bem de loot Tava todo mundo fuleiro, mas era muita gente, velho Ah, essa arma tá muito forte, cara Essa arminha, ela foi bufada e ela tá dando muito dano O único problema é eu não ter nenhuma doze E muito menos o magic kit Ô, bauzinho, colaboração, velho Colaboração, vai me dar um magic kit? Ai, pode ser também, beleza, beleza, calma lá É o famoso melhor do que nada Eu vou manter desse jeito E eu também encontrei aqui uma tática azul Isso é excelente Pega a tática flex power, maravilha Agora a gente rusha na galera E aqui, inclusive, tem mais alguns baúzinhos Na moral, mano, esse update de Toys Tortas Ficou bom pra caramba Porque foi muito, muito, muito Mais fácil de pegar material aqui na cidade Antigamente, na verdade, era quase impossível sair daqui com material Caramba, velho, que beleza Pera aí, deixa eu pegar aqui o Gloob Gloob Temos aqui com um escudão sobrando Na moral, eu tô muito parceiro, velho A gente tá benzão de loot nessa partida E aqui, inclusive, em cima tem mais um baúzinho Por que que o povo não lute direito, velho? Na moral, eu não tô entendendo nada Pera aí, pera aí, pera aí Ali em cima tem mais um baúzinho E é visível que tem uma galera na cidade Mano, é muita madeira, velho Na moral, cara Eu tô de boa, depois eu pego mais, tá? Agora tá na hora da gente terminar de limpar a cidade Eu tenho certeza que ainda tem gente aqui pra gente... Eita Olha, meu queridão A vida é cheia dessas, tá? Não fique chateado comigo, não O cara já morreu na trap É parede ser palhaço Na moral, velho Não tem nada mais interessante E divertido Do que matar a cara na trap Eu adoro Eu vou fazer o seguinte Jogar... Na verdade, eu vou manter desse jeito Mas onde esse palhação tá? O cara simplesmente meteu o pé? Ou é impressão minha? Que garoto ligeirinho Hello, hello Pera aí Não, mano Não, calma lá Temos aqui um cara bastante safadão Que tá se achando o Bob Construtor Mas mal ele sabe Que agora ele vai tomar uma aula de construção, velho Vai morrer os dois Vai morrer os dois Vai morrer os dois Pra deixar de ser palhaço Na moral, mano Os caras estavam tirando com a minha cara Um deles era fujão E o outro era tapado Infelizmente, a gente não deu a sorte grande De encontrar aqui uma pump azul Isso ia ajudar pra caramba Que rapaz é estafado, velho E o pior é que ele praticamente nem tirou dano Eu acho que ele nem acertou um tiro em mim Beleza Eu acho que eu já posso voltar lá pra zona de construção Pra pegar um pouco mais de madeira Ai, que beleza Os caras não passaram aqui ainda, velho Maravilha Ó o balzinho sobrando Ué Ah, tá aqui em cima Ó o balzinho dando bobeira Que coisa maravilhosa Mano, na moral, velho Eu tô dando muita cagada nesse jogo Eu tô dando muita cagada nesse jogo Essa meia azul que eu tô usando Virou depois do update Uma das armas mais apelonas do jogo Porque ela atira muito rápido Ela tá mais forte, inclusive, às vezes Que a própria tática azul Pra vocês terem ideia A gente já tá bem exaço de madeira Levando em conta, obviamente Que a gente vai pegar aqui Os palestres dourados, beleza E aqui em cima Ah, o cara pegou o baú Opa Opa Hello, hello Molecada Aonde que tá rolando essa treta Eu posso saber Quem tá atirando em quem aqui O que acontece assim O cara tá aqui embaixo, tá Valeu, brother Tem uma galera Tem uma galera Que é meio perdidaça Tá bom Tem cara que é muito perdido, velho O cara tipo assim Ficou assim Paradão Paradão Tipo, como se nada Tivesse acontecendo Deixa eu pegar aqui O escudão 50 Maravilha Se eu não me engano Tem uma 12 Ah Que budega, velho Ninguém tem pump azul Nesse jogo, não Mas por enquanto Vamos manter desse jeito Beleza Eu vou aproveitar agora Pra voltar lá E pegar mais madeira Mas o interessante É que a tempestade Tá fechando exatamente na gente E lá naquele Caminhãozinho Inclusive tem mais Um baúzinho sobrando Pega a madeira Flex power Pega a madeira Flex power Munição sobrando Isso também é muito bom Muito válido Eu confesso que hoje Eu não tô jogando muito bem Sei lá A cabeça não tá funcionando direito Tem dia que a coisa Simplesmente não rende Mas mesmo assim A gente tá dando conta De pegar umas kills Beleza Ó o baúzinho aqui Hello, hello Vem coisa boa É, né Meio fuleiro Só meio fuleirinho Tem mais 25 pessoas Vivas além da gente E eu espero Que eu consiga encontrar Essa galera aqui por perto O que eu sei é o seguinte Lá na frente tem um cara Porque o rapaz Ele tirou no balão Então é bem provável Que alguém vai pra cima Desse balãozinho Então se eu chegar lá a tempo Eu posso aproveitar a oportunidade E quem sabe Matar o cara Que vai abrir o balão Beleza Pelo menos eu acho Que é um plano Very good Eu estou ouvindo treta Na minha direção E o homem sucata Vai matar os vacilão Ó o cara ali, mano Você tá abusado, né Parça Mas você tá abusado, né Meu parceiro Ficou paradão, velho O cara ficou paradão No aberto Isso não é uma boa ideia Nunca Beleza Na moral, mano Se não falar agora Que eu tô bem de loot Tá mentindo, tá Eu tô aqui Eu tô praticamente Com o melhor loot possível Do jogo Na verdade eu tô realmente Com o melhor loot possível Do jogo Lá na frente tem mais uma Penca de gente tretando Eu não vou tirar nele Por enquanto Eu vou esperar um pouco mais Eu tenho medo De ser snipado Isso com certeza É uma possibilidade Mano, os caras Estão construindo bravamente Ali, hein A molecada aqui É a famosa galera ligeirinha Olha isso, mano Olha isso, mano É muita gente tretando, velho Calma lá, mano Calma lá, velho Eu vou pegar esses caras Esse cara já morreu Esse cara também já morreu Esse cara tá louco pra morrer também Deixa eu meter o pé primeiro Só pra não tomar danos necessários, velho Igual esse rapaz aqui que vai morrer Valeu, meu parceiro Valeu, queridão Maravilha, mano Beleza Mano, a minha mira tá muito fuleira hoje, velho Tá muito fuleirinha Muito fuleirinha Pera aí Mete o pé daqui Flex power Vamos aproveitar aqui o nosso jump pad E eu tô achando que eu nem vou tomar dano Se eu tomar vai ser muito pouquinho Deixa eu fazer uma escada pro morro primeiro O homem sucata tá matando todo mundo, velho Que beleza O homem sucata tá mostrando pra que veio Representando todos os moradores do cruzamento da sucata Mano, tem mais uma galera viva ainda Ué Olha os caras tretando aqui, velho Que beleza E aí, rapaziada Quem tá preparado pra tomar um peteleco do homem sucata? Ah, tá me tirando Ah, tá me tirando, né mano Tem algum sniper tapado aqui em cima Esse cara tá praticamente morto Como eu falei pra vocês Esse cara tá mortaço A real é que eu nem tô preocupado pra ver o loot dele Porque eu tô muito bem de loot, mano Então eu posso ficar bem de boa Não, né mano Aí é sacanagem com a minha cara, meu parça Na moral mesmo Isso é falta de respeito O cara que tava provocando, hein Não fui eu não Tá me tirando, poxa Aqui pra frente eu também tinha visto Mais um barulhinho Que se eu não me engano foi de tiro de sniper Na verdade eu tenho certeza Ah, lá na frente, velho Calma lá, rapaziada Flex power, o homem sucata tá chegando E ele vai matar todo mundo Pelo menos esse é o plano, tá O plano é bom O que acontece é o seguinte Tem um cara lá em cima que ele não me viu ainda Mas de um jeito ou de outro Ele vai ser obrigado a vir na minha direção Por conta da safe zone Beleza Vamos meter o pé daqui Eu escutei mais alguns tiros de sniper Só que eu nem sei de onde veio direito todos os tiros, velho Ai, tá me tirando, né, parça Aonde tá essa galera, velho Tem muita gente viva ainda, mano O que que é isso, velho Caramba Valeu Tem mais três pessoas vivas Mas eu tô tão bem de loot Que eu não tenho nem por que me preocupar Eu até vou usar um tirão de 50 Só pra gente voltar a descender escudo E agora a gente pode rushar na galera que ficou viva, beleza? Olha lá, lá na frente tem mais um garotão ligeiro Eu tô chegando pra te matar Olê, olê, olá Naquela caçada esquerda eu tô achando que tem um cara Mas eu não vou pra lá, não Na moral, mano Começou o bonde do Zebazinha Eu acho esse povo meio doido, velho Porque qualquer pessoa que possua o foguetão consegue matar ele E não é muito difícil, não Calma lá Eu tenho uma ideia I have a idea Eu vou simplesmente destruir a base dele, mano Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa situação Porque se ele cair de lá, ele tá ferrado Que isso, mano? Tá me tirando, velho? Ah, tá me zoando Tá me zoando Que tem cara coxinha Tá bom Tem dois Tem três pessoas vivas Tá bom Maravilha Deixa eu me curar rapidinho Mano, tô ficando muito mal hoje, velho Eu tô jogando muito mal hoje, velho O que que é isso, parça? O que que tá acontecendo, velho? Tô parecendo um batatão E o cara que ficou vivo tá aqui embaixo de mim Caramba, velho Que situação, gente Na moral, eu não entendi foi nada Porque eu não joguei bem hoje, tá? Joguei fuleiro pra caramba Joguei, tipo, muito, muito, muito mal Eu dei muita binada Mas, tipo, muita binada Mas mesmo assim a gente conseguiu vencer o jogo Beleza Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E hoje Não joguei muito bem Não joguei muito bem Matei muita gente, mas não joguei bem Mas o Homem Sucata conseguiu limpar geral Fechou? Valeu, galera Abraço no Flakes E fui Tchau, tchau, velho